Conforme a sociedade está se desenvolvendo tecnologicamente, e se ela não fizer nada errado que resulte em um evento catastrófico, estaremos seguindo em direção a mudanças profundas que irão definir as nossas relações sociais e econômicas por séculos. Ao longo de todos os milhares de anos da raça humana estabelecida como civilização, nós tivemos um grande problema que orientou praticamente todas as nossas ações, a luta contra a inanição, ou seja, a fome. Isso foi parcialmente resolvido por volta de 10 mil anos atrás com o advento da segunda singularidade tecnológica, a agricultura. As pessoas não têm ideia do salto civilizacional que a agricultura deu na espécie humana. O primeiro e mais óbvio foi a explosão demográfica que ocorreu naquele período. Mas é muito mais do que isso, que se eu fosse apenas falar sobre isso, iria render um vídeo inteiro, porque estamos falando até mesmo de adaptação biológica a doenças. Mas junto com a explosão demográfica e necessidade de estagnação de mobilidade, isto é, a necessidade de ficarmos parados na mesma região para cultivar os alimentos e não mais ter que sair colhendo na natureza, veio mudanças de ordens sociais e econômicas que para a época foram revolucionárias. A hierarquia social, que até então era relativamente simples, criou agora toda uma enorme diversidade de posições e funções sociais. E isso através das cidades. Porque o poder da agricultura foi o único que permitiu o surgimento de assentamentos humanos agora de milhares de pessoas. A urbanização torna possível que parte da sociedade não precise gastar todo o seu tempo na geração de alimentos para sustentar a comunidade. As cidades geram riqueza, que livram as pessoas dessas necessidades mais imediatas da sobrevivência. E como elas podem focar em outras coisas, então elas podem gerar ainda mais riqueza através de uma variedade infinita de outras formas. Não estamos falando exatamente do ócio ainda, mas usar pessoas em mais coisas do que apenas a produção direta de alimentos foi uma vitória civilizacional da raça humana. Fosse o desenvolvimento de melhores técnicas de construção, melhores ferramentas ou novos medicamentos. Existem também as vantagens econômicas para cidades, como centros de comércio, e é claro, em um sentido amplo e geral, a segurança contra as forças invasoras de outros povos. Mas além deste benefício material, está o desenvolvimento dessa cultura e de sua ciência. O desenvolvimento de novos conhecimentos. Mas mesmo com essa explosão civilizacional há milhares de anos atrás, ainda permanecemos reféns da natureza por milhares de anos, dependendo do clima e de outros eventos naturais para nos alimentar. Mesmo que tivéssemos resolvido a maior parte disso, nós ainda estávamos, digamos, vulneráveis ao destino. Até que então, chegamos no século XIX. E aqui eu recomendo muito que você assista o vídeo A Importância do Século XIX, porque as pessoas realmente, na sua maioria, não fazem ideia de como aquele século foi algo absurdo em termos de evolução tecnológica, social, econômica e por aí vai. Porque em apenas 100 anos, saímos da condição de reféns para começar de forma bastante inicial, é claro, mas começar a poder moldar o nosso futuro. Com a invenção de fertilizantes industriais e pesticidas, a produção alimentar nos 150 anos seguintes iria explodir. E isso somado com a manipulação genética iria tecnicamente erradicar a fome. Entenda que hoje existe fome por questões como distribuição, logística ou fatores políticos. Mas em termos de produção bruta, temos os meios de produção alimentar para mais que o suficiente de toda a raça humana. Situações como a desglobalização irão reverter e impactar isso temporariamente, mas entenda que nós temos os meios que por milhares de anos nem sequer seriam imagináveis. Só que com isso vieram problemas novos, como deflação, obesidade, concentração populacional em megacidades, alta longevidade, explosão de doenças como diabetes, pressão alta e por aí vai, problemas de forma geral que são novos. Em resumo, se por milhares de anos o problema da humanidade foi a escassez, a partir de 1950 tivemos que lidar com o problema completamente oposto, o da superprodução. Então é claro, se levamos milhares e milhares de anos para lidar com um problema, é natural que tenhamos dificuldade em solucionar esses problemas novos, pelo menos na velocidade que as pessoas querem. Não à toa, a queda de natalidade somado com o alto envelhecimento, a crise demográfica, não está sendo resolvida ainda por nenhuma nação. Mas se estamos sofrendo em resolver esses problemas novos e bons, porque convenhamos é muito melhor e mais fácil resolver o problema desses excessos do que os de escassez, a situação em breve terá o potencial de dar um salto novo e ainda maior, porque o que a inteligência artificial está prometendo, e aqui o ponto é, não se veremos essa explosão de inteligência artificial nos próximos anos, como os entusiastas da tecnologia prometem, que será em breve, ou se ela vai demorar muito mais, como os mais céticos acreditam, mas sim que, a menos que nada catastrófico ocorra, a inteligência artificial eventualmente, em algum ponto, vai chegar no nível de supressão profissional, o que levaria a sociedade a um novo patamar econômico que só seria imaginado por religiosos e fãs de ficção científica. Uma economia pós-escassez. Todas as culturas, religiões, comportamento biológico, instintos, tudo que você imagina foi moldado para a existência de uma economia de escassez, não de pós-escassez. Mas podemos estar nos dirigindo a uma situação onde a produção de riqueza e de recursos não serão mais medidos como fazemos hoje, mas com uma abundância tão vasta que teremos que remodelar nossa própria existência e entendimento de realidade. Temos essa situação já imaginada em muitas obras de ficção, como o Jornada nas Estrelas ou no jogo Nomen Skies, que lidam com o conceito de um mundo pós-escassez. Hoje eu não quero me aprofundar muito no conceito de pós-escassez, mas entenda, de forma resumida, que a economia pós-escassez seria uma economia teórica em que a maioria dos bens pode ser produzido em grande abundância com o mínimo de trabalho humano necessário, de tal modo que se tornem disponíveis a todos de forma muito barata ou até mesmo gratuita. A pós-escassez geralmente não significa que a escassez foi eliminada por completo para todos os bens e serviços de consumo, mas sim que todas as pessoas podem facilmente ter as suas necessidades básicas de sobrevivência satisfeitas, juntamente com uma proporção significativa dos seus desejos por bens e serviços. As obras sobre esse tema enfatizam que certas mercadorias provavelmente vão permanecer escassas, mesmo em um período pós-reforma econômica. Muitos cenários já imaginaram as tecnologias que seriam necessárias para esse mundo pós-escassez. Coisas como manufatura avançada, produção de alimentos altamente nutritivos e acesso a recursos suficientes ou reciclagem avançada o suficiente para que as matérias-primas nunca se tornem uma preocupação. Porém, com bastante firmeza, poucas obras parecem levar em consideração o impacto que tais tecnologias teriam no mundo e na sociedade. Existem, em termos gerais, dois tipos de pós-escassez. O primeiro mais realista, que provavelmente será alcançado em algum ponto no nosso futuro, e o exemplo menos realista, digamos mais fantasioso e mais extremo que a ficção costuma abordar. A abordagem mais realista pode resultar num mundo que, embora seja notoriamente diferente do nosso, ainda vai manter a estrutura política e social básica que nós temos hoje, incluindo coisas como cidades e estruturas de Estado. Será questão de tempo para que os grandes reatores de fusão se tornem viáveis no futuro. Altamente provável que já nesse século e talvez antes de 2050. E este será um grande passo em direção a essa economia pós-escassez. O excesso de energia vai permitir uma reciclagem extensiva e técnicas de fabricação ineficientes serão extintas. E as impressoras 3D, embora possam eventualmente transferir a produção das fábricas para as casas, ainda vão precisar de muita energia. Tudo isso parece ficção, mas entenda que não é, porque nós já estamos agora nos primeiros passos dessa realidade. Isso vai acontecer nesse século e em algum ponto nas próximas décadas. Nós já temos impressoras 3D, inteligência artificial avançada e o que falta são os reatores de fusão, que não temos como dizer quanto tempo vai levar, mas é questão de tempo. Então, o que importa a ser entendido aqui não é se isso será possível ou não, mas quais são os custos envolvidos disso. Porque a inteligência artificial já está em fase de barateamento. Softwares como o MidJourney, que produzem imagens fantásticas como as que eu uso muitas vezes aqui e mais recorrentemente no outro canal que eu tenho, o Horizontos Futuristas, já estão num preço bem acessível ao público. E o Cloud, ChatGPT, Gemini estão pateticamente baratos e acessíveis a quase qualquer pessoa. A impressora 3D, que existem de vários modelos, que utilizam vários materiais, não apenas polímeros, mas até mesmo concreto e cerâmica, ainda estão caras, mas não num preço inatingível. É acessível para uma pessoa jurídica comprar como investimento. Os reatores de fusão não existem ainda, então não temos como ter muita certeza sobre o preço dele e da energia que ele vai distribuir. Mas provavelmente no início serão caros e limitados. Possivelmente, por um tempo, será acessível apenas a dois ou três países, tendo um. O que já será assustamente revolucionário, porque produziria energia em abundância. Mas com essas coisas barateando a ponto de chegar num nível universalmente acessível, ou pelo menos algo perto disso, teremos uma nova configuração econômica. E aqui voltamos à questão. Se a agricultura diminuiu o problema da escassez, a revolução industrial trouxe o excesso produtivo, então essa tríade seria a tal da extinção da escassez. Inteligência artificial, energia de fusão e impressoras 3D. E todo o modelo econômico que temos hoje é baseado em como lidar com a escassez. Sem isso, não sabemos exatamente como fica, e é aqui o ponto que pode ser um problema para o restante do século, para a maioria das pessoas. Porque somos condicionados a ter que entender, a manusear a realidade nossa baseada na escassez, onde todos os recursos são finitos e o seu acesso terá uma certa dificuldade. A indústria moderna resolveu parte disso com essa superprodução que eu mencionei agora há pouco, mas apenas parte disso. Nem tudo ainda é, digamos entre aspas, infinito, e nunca vai ser. Pontualmente, algumas coisas já são em excesso, mas ainda estamos limitados aos recursos como finitos. Mas com a inteligência artificial não substituindo e produzindo mais do que jamais pudermos, com a impressora 3D acelerando a produção industrial em velocidades além do que qualquer polo industrial moderno hoje poderia, e com reatores de fusão providenciando mais energia do que conseguimos gastar, tudo iria mudar. Teremos uma transição. E se você acompanha o canal, sabe que transições são sempre dolorosas, difíceis e complicadas. Estamos no meio de uma transição para o fim da ordem mundial liberal, ou atlantista se você preferir, mas para um período ou de desordem mundial, ou de nova bipolaridade dividida entre Estados Unidos e China, bem como na transição da crise demográfica para qualquer coisa que vai vir depois disso. E essas duas transições cairão juntas, o que agrava a situação. Mas provavelmente o que estou mencionando agora, da transição de uma sociedade baseada em escassez para uma sociedade de pós-escassez, deverá acontecer ou durante essa transição de ordem mundial, ou logo em seguida depois dela, mas não muito distante. Então teremos um século XXI muito difícil com muitas mudanças. E aqui você deve estar confuso. Se eu estou falando que isso é bom, por que vai ser uma mudança tão difícil e ruim? E se isso é ruim, por que no final das contas eu falo que esse é o lado bom da inteligência artificial? Porque apesar das pessoas pensarem que será bom essa sociedade pós-escassez, e teoricamente até é, na verdade é mais complicado do que isso. Porque, como nós fomos condicionados psicológica e biologicamente a lidar com escassez, contudo sendo finito e em certo grau de dificuldade de acesso, a transição para uma sociedade pós-escassez poderá ser traumático e com potencial tão perigoso quanto a própria crise demográfica. Você provavelmente já ouviu o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. É basicamente com isso que teremos que lidar caso a inteligência artificial cumpra o que promete no sentido positivo. Porque se basicamente você não precisa estudar e trabalhar para ter o que precisa, o que você faria com esse tempo livre? E isso nos abre a pergunta, será que o nosso destino é o ócio? Considerando que você vai viver muito mais tempo do que os seus antepassados, esse tempo adicional conquistado será útil para fazer o quê? Muita gente assistindo o vídeo agora pode pensar que passaria mais tempo viajando ou só fazendo as coisas que gosta, mas imagine uma vida inteira assim, desde o seu nascimento até a sua alta idade de 90 ou mais de 100 anos, sem necessidade de metas ou obrigações, ou mesmo desafios a serem superados. Teremos expandido a vida das pessoas ganhando mais tempo, mas um tempo sem um propósito em si. Existe uma preocupação real e genuína de que a próxima singularidade tecnológica produza uma superinteligência capaz de exterminar a humanidade como nos filmes. Mas imaginamos algo como o Exterminador do Futuro com uma guerra entre humanos e máquinas. Mas uma superinteligência terá estratégias muito mais eficientes do que a de usar a força bruta com armas. Ao invés de usar exércitos de robôs assassinos, ela poderia usar estímulos que atinjam a nossa já extremamente frágil capacidade reprodutiva. A explosão da inteligência artificial de imagens e vídeos promete ser revolucionário porque já é em certos sentidos. Qualquer cidadão médio hoje possui uma exposição a tantas mulheres e homens em atividade sexual que nenhum antepassado dele jamais sonharia. Talvez apenas Gengis Khan. Isso graças ao surgimento da pornografia na internet. Mas a inteligência artificial vai mais longe ainda do que isso, podendo literalmente personalizar a sua experiência. Você viu uma pessoa que gosta nas redes sociais, ou uma colega de trabalho ou de faculdade, e pronto, você pode colocar o rosto dela numa inteligência artificial e interagir com ela mesmo no nível pornográfico. A legalidade disso, é claro, está sendo debatida, mas o que os juristas não entendem é que a sua capacidade de regulação será pateticamente limitada. Estamos falando de uma ordem evolutiva tecnológica no nível antropológico. E a capacidade de juristas, deputados, advogados e juízes fazerem algo sobre isso é pateticamente limitada. Até mesmo a procura sexual, que sempre foi escassa na nossa espécie, agora será moldada em um nível pós-escassez. Tecnicamente, você poderá ter acesso, entre aspas, a qualquer pessoa sem que ela sequer saiba que a imagem dela está servindo de modelo para uma inteligência artificial. E, obviamente, isso terá efeitos sociais, aliás, civilizacionais. O homem ou a mulher dos sonhos será atingível a qualquer pessoa e, se quiser trocá-la, poderá fazer isso em segundos ou minutos. Então, sem necessidade de trabalhar, de superar desafios, de nem sequer precisar conquistar a pessoa amada, a sociedade pós-escassez será um problema psicológico enorme. Porque sabemos que, quando as pessoas estão desocupadas, elas buscam alguma atividade e, conforme esta atividade for cansando, irão buscar outras até o ponto que estamos falando de comportamentos nocivos a si próprios ou a outros. Isso já é algo que vemos hoje e até explica parcialmente o consumo desenfreado de drogas legais e ilegais. E a tendência é isso se aprofundar. Simplesmente, não são todas as pessoas que hoje estão preparadas para lidar com esta sociedade pós-escassez. Porque, se surgiram problemas sérios de ordem psicológica e fisiológica relacionadas à superprodução, uma sociedade pós-escassez irá aprofundar esses problemas e trazer outros novos. Aliás, esse mundo pós-escassez provavelmente seria um filtro daqueles que conseguiriam lidar positivamente com esse ócio daqueles que não, separando drasticamente a sociedade em dois grupos. Eu, pessoalmente, tenho certeza que a explosão das inteligências artificiais irá dividir ainda mais as pessoas inteligentes das pessoas com pouca capacidade intelectual. As pessoas inteligentes cada vez mais utilizarão esses novos recursos para ficarem mais inteligentes e as pessoas burras vão ficar cada vez mais burras. Isso seria muito visível inicialmente na questão da dependência excessiva da tecnologia, que nesta situação seria inevitável e quase impossível de ser quebrada. Como eu disse, a distância entre os mais inteligentes e os menos inteligentes vai ficar cada vez maior, levando a uma desigualdade intelectual sem precedentes na história. O que seria também refletido na perda da criatividade e inovação, porque com a inteligência artificial assumindo muitas das tarefas criativas e produtivas, mesmo que limitadas e não comparáveis às dos seres humanos, essa parcela da sociedade menos adaptada teria a sua diminuição na necessidade ou incentivo para a criatividade humana e inovação. E a grande maior parte da sociedade que não conseguiria se adaptar, porque nesse cenário estaríamos vendo o darwinismo em sua forma mais absoluta e pura, cairia sob um vazio existencial e alienante. Uma sociedade onde muitas necessidades materiais são atendidas automaticamente pode levar a um vazio existencial e a alienação das experiências humanas. As pessoas podem se sentir desconectadas umas das outras e da natureza resultando em uma crise de identidade e de propósito. Mas como eu disse, isso será uma transição, um período de transição. Por quê? Apesar desse cenário parecer tão negativo, a parcela populacional que conseguir aguentar, mesmo sendo pequena, ultrapassando esse filtro, iria estar adaptada e possivelmente depois desse momento pós-escassez, iria ter uma maturidade intelectual muito maior que a nossa e terá os meios de realizar pesquisas e conhecimentos muito mais profundos. De qualquer forma, esse será outro período de transição que não sabemos quando acontecerá, mas que se nada catastrófico acontecer, irá chegar mais cedo ou mais tarde. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. A ajuda de vocês é fundamental para que o canal Geopolítica Mundial continue existindo. E considere a hipótese de virar membro, não só você vai ter acesso de um mês aos vídeos antecipados, como também acesso exclusivo aos podcasts completos e lives exclusivas comigo. Abraços e até o próximo vídeo.